Com o Safra Record em 2023-2024, as usinas brasileiras vão prorrogar a moagem de cana-de-açúcar. A temporada de moagem da cana geralmente termina em novembro, quando as chuvas ficam mais frequentes. Mas este ano, com o aumento da produtividade nas plantações, as usinas brasileiras vão prorrogar o prezo até a primeira quinzena de dezembro. Essa safra 23-24, a estimativa é de 630 milhões de toneladas, 7 milhões de toneladas a mais que a última safra recorde, que foi a 15-16. Agora, a questão de aumentar esse período de moagem é para aproveitar os bons preços do açúcar e do álcool também. Hoje o preço do açúcar é o melhor dos últimos 12 anos. Entre os principais fatores para esse aumento estão a diminuição da competitividade entre o etanol e a gasolina e também o mercado externo, que tem se mantido aquecido, pois os principais países competidores não têm conseguido aumentar a sua oferta. Mas esse cenário de aumento da produtividade seria impossível sem uma questão fundamental, o clima. As chuvas intensas de janeiro e fevereiro foram essenciais para as lavouras de cana-de-açúcar. O melhor cenário, provavelmente, é mais chuva. Agora, se você tem um clima muito seco, não é favorável, não. É preciso, a cana, ela é uma cultura que ela se adapta ao clima seco, mas se tiver chuva e um solo mais adequado, melhor. Por isso, a principal preocupação para a próxima safra é justamente a previsão de um clima instável. Alguns lugares com seca extrema e outros com chuva demais. Conexão Agro. Oferecimento. SICOB. Mais que uma escolha financeira. Abra sua conta.